Contos da Peppa Pig Vamos lá! Está chovendo muito! Hoje a Peppa e a sua família estão atravessando uma tempestade muito barulhenta. É só uma tempestade, não precisam se preocupar. Muito melhor. A chuva parou, mas... Agora tem muita lama! Acho que precisamos ir agora. A Lava Jato! Foi um pequeno acidente com uma poça de lama sem problemas. Nosso novo Lava Jato Detona Sujeira logo vai resolver esse caos. É magnífico! O George acha que o Lava Jato parece um pouco assustador. Vai dar tudo certo, George. Podemos dar as mãos agora. Nós vamos conseguir! O Lava Jato estava rupendo muitas bolhas de sabão no carro. Ah, caramba! Olha isso! Que maravilha! Parece um arco-íris, George! Mamãe Pi, a sua janela está aberta. As bolhas estão entrando. Agora o carro está sendo lavado com as mangueiras e água. Está tudo bem, George. Olha, a mangueira está bem ali. E agora está lá. Para onde vai depois, George? Lá! Lá! Aí vem ela! Cuidado! Quem diria que lá para o carro seria tão divertido? É... O que é aquilo? A escova grande seca o carro. Mas a Peppa e o George acham um pouco assustador. Nós vamos conseguir, George. Então eles decidem ser corajosos juntos. Nós conseguimos, George! Muito bem, vocês dois. O carro da família agora está limpo de verdade. Então, o que acharam do Detona Sujeira? Legal! O nosso carro nunca esteve tão limpo. Ótimo! Vem, voltem logo. Mamãe, acho que precisamos voltar e ir. Detona Sujeira! Não esperava que voltassem tão rápido. Nós também não. Todos adoram o Detona Sujeira. Tchau, Dona Coelha. Mais cuidado com os buracos da próxima vez. Certo, quem é o próximo? Hoje, a Peppa, o George e a mamãe piga estão visitando a oficina. Nosso carro está quebrado, Sr. Touro. Podemos ter um novo, por favor? Ou talvez o senhor possa tentar consertar? Claro, sente-se na sala de espera. Vou consertar em pouquíssimo tempo. Há muitos brinquedos na sala de espera. Olha, George, parece muito com a oficina do vovô cão. Tem alguma coisa atrás da porta azul? É o carro azul! Opa, estacione ali, por favor. Te atendo num instante. Há um caminhão amarelo atrás da porta amarela. E uma moto vermelha atrás da porta vermelha. Estacione ali. Te atendo num instante. Uh, um carro esportivo verde. Uau! É! A oficina de brinquedo está ficando muito movimentada. E a oficina de verdade também. Oh! Este caminhão amarelo precisa de conserto. Essa moto precisa de uma lavagem. Vamos estacionar o carro vermelho lá em cima. Bebe! Essa não! O carro vermelho está preso entre os outros carros Hum, é como um quebra-cabeças de carros Vamos mover os carros para abrir espaço Agora podemos levar o carro vermelho para cima Viva! Seu carro está pronto Oh, mas já? Viva! Aqui está novinho em folha Obrigada, mas como vamos poder sair? O carro da família Pig está preso entre os outros carros Oh, parece até um quebra-cabeças É igual a oficina de brinquedos Vamos mover o carro verde e o carro azul Hum, boa ideia, Peppa A Peppa e o George estão dizendo ao Sr. Touro e ao Cococão quais carros mover Igual na oficina de brinquedo O caminhão tem que ir para frente É E a moto tem que ir para trás Agora a mamãe Pig pode sair com o carro Viva! Viva! Ai, passamos por um outro buraco Mas o ônibus da festa quebrou E o carro está bloqueado novamente Ah, não! E agora como nós vamos sair? Vrum, vrum! Um caminhão de reboque, boa ideia, George Mas o que acha de usar um de verdade? Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Viva! Viva! Obrigada! De nada! E agora, como vamos lá pra... A Peppa e o George adoram resolver quebra-cabeças de carros Hoje, a família da Peppa está fazendo um dia de le... O quê? Eu disse que hoje a família da Peppa está... Você viu? Se eu vi alguma coisa... Hoje, a família da Peppa... Aquilo é um fantasma... Ah, são vocês! Ah, não é um fantasma É um aspirador de pó novo do Papai Pig Muito bom! Mas isso não é um brinquedo, certo? É o robô-matique-izuntacolar-mini-aspirador-de-pó-auto-limpante Ponto 2 Ponto 2 Sim, George Acho que Ponto 2 é um ótimo nome Quem é um bom menino? Sim, é você! Não esqueçam Ele tem um trabalho muito importante, certo? Ele anda pela casa e tira a poeira George, se o Ponto 2 tem um trabalho Ele precisa de um uniforme Vamos? Onde você está? Tira a... Prontinho Lá... Lá... Trabalho... Trabalho... Muito trabalho! O que está acontecendo? Olá! Ponto 2, não é? Eu... Tenho um encontro com a Peppa e com o George Olá, mamãe Bem-vindo à nova empresa de trabalho do Ponto 2 Muito criativo Mas lembre-se O Ponto 2, quero dizer, o aspirador Tem um trabalho de verdade, não tem? Ele é pra limpar Não só pra brincar Ah, tudo bem George Somos demitidos da empresa Ah, droga Ah, talvez a prateleira não estivesse bem presa Desculpe, Papai Pig A mamãe, o Papai Pig e a Peppa estão recolhendo todas as panelas e potes E o George está tentando ajudar Opa, é... George! Ah, George O Ponto 2 é pra limpar, não é pra brincar Lembra? Peguei você E todos estão tentando pegar o George e o Ponto 2 Talvez o Ponto 2 não seja só pra limpar, não é mesmo? Mas o Ponto 2 está ficando um pouco mais lindo Isso é muito divertido Ele também é um ótimo cortador de grama Ah, não Ah, não O Ponto 2 parou de funcionar Eu acho que ele estava... Engasgado Estávamos nos divertindo tanto Que esquecemos do trabalho do Ponto 2 Sim, nós esquecemos Todos acham que o novo robô Matic Zuntacular Mini Aspirador de Pó Autolimpante Ponto 2 É muito divertido A minha gravata? Talvez divertido até demais Hoje tem uma festa dançante no ônibus de festas E todos estão muito animados Quase todos Vem dançar com a gente, Suzy Ah, não, obrigada Está tudo bem? Sim Mas eu não sei como dançar essa música Ah, eu também não sei Tudo que tem que fazer é se mexer com a música Opa, desculpe Tenta esse passinho, Suzy Benicão adora dançar esse tipo de música Vamos todos tentar Vamos, Suzy Você está dançando, Suzy Isso foi incrível, Benicão Eu acho que não consigo fazer isso Aceita dançar comigo, senhorita? Sim, por favor A Peppa está dançando nos pés do Papai Pig Nesta música mais lenta Suzy, se você subir nos pés do seu pai Você não precisa saber como fazer a dança É Mas não tem ninguém pra dançar Me concede essa dança? Claro Ah 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 Eu conheço essa música Tchauzinho Essa música é perfeita, Suzy Porque ela diz pra gente como dançar Só temos que fazer os movimentos que a música nos diz Eu vou mostrar Pule, pule, mexe, vira palmas Vamos lá Todos juntos nessa festa É hora de dançar Agora vamos cantar Pule, pule, mexe, vira palmas Vamos lá Todos juntos nessa festa É hora de dançar Pule, pule, mexe, vira palmas Vamos lá Todos juntos nessa festa É hora de dançar Você conseguiu Agora todos juntos É Pule, pule, mexe, vira palmas Todos adoram a festa dançante E a Suzy adora dançar com seus amigos É Hoje é dia de jogo num ônibus de festas A Bebe e a sua família estão brincando de caicá e papagaio Cuidado Você ganhou essa, George Falta de sorte, Peppa É Eu não ganhei nenhum jogo Não importa Você ganha na próxima vez, Peppa É Vou ganhar na próxima vez Isso significa que podemos jogar outro jogo? Tudo bem Eu acho que podemos jogar mais um jogo Vamos jogar escavação de dinos Você tem que desenferrar os ossos sem acordar o Dino Show Exatamente, George Eu sou a primeira A Peppa quer muito ganhar o jogo Essa não valeu Essa também não valeu Essa foi só pra treinar Mas ela continua perdendo Vamos jogar outro jogo Talvez eu ganhe na próxima vez Eu acho que temos tempo pra mais um jogo A Peppa está tentando ganhar em muitos jogos diferentes Viva 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 Ganhei Pedra, papel, tesoura Vai Pedra vem Muito bem, George Cara Oh, deu coroa Desculpa, Peppa Oh, só mais um joguinho Por favor Ah, eu acho que já jogamos todos eles Não, tem um que não jogamos ainda Ele é muito divertido Se chama... Jogo da Peppa Parece divertido E como é que se joga o jogo da Peppa Bem... A Peppa inventou um jogo de... Bom, o jogo da Peppa Parece muito complicado Tem certeza de que é assim que se joga? Sim, papai, você joga isso Agora nós vamos brincar de caicá e papai Você é quem sabe Oh, minha nossa Isso é bem complicado Você perdeu Quem? Quem perdeu? Segunda rodada Agora, pedra, papel, tesoura Vai O papel perdeu Mamãe, seja um exágua Isso foi um bingo O jogo da Peppa fica cada vez maior Pegue três cartas, George Mas o que nós faremos com as cartas, Peppa? Mais um ponto É mais confuso Mas todos estão se divertindo O jogo acabou Então, quem perdeu, Peppa? Eu acho que todo mundo perdeu Mas por isso que foi tão divertido jogar Tudo bem Vamos brincar de novo? Todos adoram perder no jogo da Peppa Hoje, a Peppa está assistindo ao seu videoclipe favorito Pule, pule, mexe e vira palmas Vamos lá Dinossauro George, não! Eu estou dançando Você pode assistir Dinossauros mais tarde Dinossauro George, não! É a minha música! Sem Dinossauro! Dinossauro! Bem, se vocês não concordam sobre o que vão assistir Não vão assistir mais nada Agora vamos É hora do almoço Eu vou almoçar primeiro Não! É hora do almoço E agora a Peppa e o George estão discutindo sobre a última cenoura Eu peguei primeiro Não precisam brigar Cada um come uma metade da cenoura A metade do George é maior que a minha A mamãe e o papai Pig estão rolando um plano secreto A Peppa está brincando de festa do chá Você quer mais chá, Dona Coruja? Oh, sim! Por favor, Sr. Uro E o George está brincando de dinossauro George, dinossauros não bebem chá Você pode brincar? George, ele está estragando tudo Desculpe, Peppa, mas estamos ocupados Estamos fazendo uma cabaninha Podemos brincar também Brincar! Desculpe, Peppa, é que esta cabaninha é só para adultos A mamãe Pig e o papai Pig fizeram uma cabaninha só para adultos Oh, já sei! Podemos fazer uma ainda maior Só para Peppa e o George Dinossauro E para dinossauros e ursinhos Agora, a Peppa e o George estão construindo sua própria cabaninha Está funcionando Está Vamos fazer uma ainda maior A cabana deles é muito grande Tem um lugar para dinossauros Um lugar para dançar E muitas cenouras para compartilhar O chá está maravilhoso, mamãe Pig Minha nossa! Mas que cabana linda! Eu e o George fizemos isso juntos Que equipe incrível! Nós podemos entrar? Desculpa, é só para Peppa, o George, os dinossauros e os ursinhos Meus queridos, vocês dois podem se divertir muito juntos Eu disse que ia funcionar A Peppa e o George adoram brincar juntos Eles formam uma equipe maravilhosa Hoje, a mamãe ovelha está dando uma festa no jardim Mas chá, mamãe Pig Vou aceitar sim, mamãe ovelha Chou! Chou! Não, obrigada! Hoje não! É muito elegante Ao lado da festa elegante no jardim A Peppa e os seus amigos estão tendo uma... Guerra de água! Cuidado, vocês duas! Nem todos queremos estar na guerra de água Não é? Bom, é que na verdade, eu não tenho certeza Desculpa! Vamos, Peppa! Desculpa! Alguém quer mais salada? Estamos quase sem baúhos! Estou quase... Agora vocês vão ver só Digam oi para minha grande amiga! Ai, grande amiga! Suzy! A mamãe ovelha está fazendo de tudo para manter a sua festa elegante Você tem cenouras? E seca Ou um guarda-chuva? Não se preocupe Eu só preciso reabastecer Mas a batalha de água está ficando ainda maior Saque a sua água, parceiro Saque a sua água primeiro, parceiro E ainda mais molhada Crianças, já comeram alguma coisa? Comam antes que acabe Ai, céus! E está tomando conta de todos aqui Obrigado! Até da festa da mamãe ovelha Festa maravilhosa, mamãe ovelha! Está pronto, Suzy! Sorte que a chuva parou O noticiário informou que hoje teria chuva Não! Eu sabia que tudo daria certo Não! Eu não queria! Eu só estava... Puxa vida! Eu só queria ter a melhor festa no jardim Desculpa, mamãe! Todo esse esforço para que fosse tudo perfeito Mamãe? Eu deveria ter comprado mais balões de água A mamãe ovelha adora festas elegantes no jardim Mas a mamãe ovelha também adora uma boa batalha de água Onde está minha patinha de brinquedo? A dona pata não está aí Eu a deixei sair da caixa E vocês precisam encontrá-la Antes que ela... Se perca Hoje, a mamãe Piggy está fingindo ser uma vilã Mamãe, por que você está usando isso? É um jogo, Peppa Com meus brinquedos de espião Vocês serão os melhores agentes secretos de todos os tempos A Peppa e o George agora também São agentes secretos Agentes, sua missão é encontrar a dona pata Antes que ela fique perdida Dida, dida Sim, senhor Encontraremos a dona pata Não é mesmo, agente G? Não se eu puder evitar que isso aconteça Vamos procurar aqui Não consigo ver nada Use estes óculos, agente B Obrigada, agente Papai Os óculos de espionagem ajudam a agente P e o agente G a enxergarem no escuro Dona pata Você está aqui? Mas a dona pata não está lá Talvez ela esteja lá fora, George Os patos adoram ficar ao ar livre Sim, vejam lá fora Se conseguirem chegar até lá A Peppa e o George terão que rastejar pelos túneis para chegar lá fora Bem, eu vou guiá-los pelos túneis com este aparelho de comunicação ultrassônico É um walkie-talkie Obrigada, gente Papai Virem à esquerda Virem à esquerda Esquerda de novo Agora à direita Quase lá Nós conseguimos Ela também não está Pode fora Talvez lá em cima Os agentes secretos chegaram no quarto da Peppa Lá está ela Mas ela está presa Sim Presa nas minhas teias de laser Nossa, cuidado, agentes Opa Vem, agente G Temos que ir devagar e sempre Eu acho que essa também é uma opção A agente P e o agente G resgataram a dona pata Vocês venceram este round, agentes secretos Mas eu voltarei Minha nossa, o que aconteceu aqui? Parece que vocês foram mais espertos que uma vilã muito legal A Peppa e o George adoram ser agentes secretos Mamãe, mamãe Tinha uma vilã e ela levou a dona pata Mas nós a encontramos e usamos óculos E passamos por túneis e leis E a mamãe e o papai Pig adoram brincar com eles Hoje todos estão na festa da cidade A Peppa está participando de uma corrida de três pernas com o Denny e Cão Mas o Denny está muito animado com o prêmio Uma deliciosa maçã do amor Devagar, Denny Não consigo Continuar Peppa Ai, meu joelho Peppa, querida Vamos levá-la para a barraca de primeiros socorros, Peppa Levante-se Desculpa, Peppa A culpa foi minha Tudo bem Não se preocupe, Denny Acidentes acontecem A Peppa chegou à barraca de primeiros socorros Onde a dona coelha vai examinar o seu joelho Caramba, o que aconteceu com você? Eu caí, dona coelha E machuquei meu joelhinho Nossa, isso deve ter doido muito Infelizmente eu também não ganhei a maçã do amor Obrigada, George Você foi muito gentil, George Bem, eu vou dar uma olhada no meu kit de primeiros socorros É onde eu guardo tudo o que eu preciso para deixar joelhos como o seu ainda melhores Primeiro eu preciso ter certeza de que seu joelho está limpo Então eu vou dar uma borrifadinha com isso aqui, ok? Isso pode arder um pouquinho, mas eu prometo que vai acabar num instante Está bem Vamos contar até três e respirar bem fundo Um, dois, três Respira fundo Prontinho Só isso? Sim Você foi muito corajosa, Peppa E agora vamos colocar um curativo no seu machucado Qual desses você prefere? Eu tenho muitos Tudo bem, George Acidentes acontecem Posso ficar com esse, por favor? Claro E... Prontinho Prontinho Seu joelho vai ficar novinho Olha, parece que está novinho em folha Obrigada, dona coelha Oh, não Desculpa, George Tudo bem, Peppa Acidentes acontecem Eu acho melhor nós procurarmos mais duas maçãs do amor Peppa A Peppa está muito feliz porque seu joelho está melhor E todos estão felizes porque a Peppa está melhor Viva! Viva! Ahá! Tem uma ali Viva! Hoje, a Peppa e a sua família vieram passear no shopping Por que não descemos aqui? Vou estacionar e encontrar vocês em breve Vou estacionar e encontrar vocês em breve Este mini karaokê Kalaokê Kalaokê Vaga no estacionamento Mas a vaga é tão apertada que ele não consegue sair do carro Vou ter que dar outra volta de carro O que você achou, George? Parece o estacionamento onde o papai está Estacionamento O George adorou o estacionamento de brinquedos Sobe, sobe, sobe O bebê Alexander gosta de carros Mas acho que ele é muito bebê para esse brinquedo O que acha dessa bola, George? Não quero Sobe, sobe, sobe Ou então, dessa boneca fofinha Não! Oba! O George acha que nenhum desses brinquedos é adequado para o bebê Alexander Que tal esse chocalho barulhento? Não! Blum, bum! O George só gostou do estacionamento de brinquedo Olha esse, George! Não! Ufa! É o presente perfeito para o bebê Alexander Nós vamos levar esse, Dona Coelha Onde será que o papai Pig estacionou? Olá, pessoal Todos adoram comprar brinquedos Sobe, 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 sobe Mas o papai Pig e o George adoram o estacionamento Eita noite, a mamãe e o papai Pig vão sair para um jantar de dia dos namorados Olha só A mamãe Pig chamou um táxi Está quase aqui Viva! Seu transporte chegou, madame Acidentalmente, a mamãe Pig pediu um táxi especial Chamado Limousine Limousine? Que romântico Faz cócegas Para onde iremos, damas e cavalheiros? Para a casa da vovó e do vovô Pig Por favor, Dona Coelha A Peppa e o George vão jantar lá Jantar! Tudo bem, só seguem vocês dois Essa música me lembra muito de Veneza Que viagem maravilhosa nós tivemos Estamos na Limousine Escoteca Não tivemos isso em Veneza Aceitam chocolate, mamãe Pig? Ah, eu acho que eu vou pegar Podemos comer um, papai? Chocolate Tudo bem, mas não muitos A Peppa e o George adoram chocolate Talvez um pouco demais Ah, eu acho que eu vou pegar esse aqui, então Podemos ligar a discoteca de novo? Só até a casa da vovó e do vovô? Por favor Oi, feliz dia dos namorados para todos! Vamos lá, temos a discoteca do dia dos namorados É como aquela vez em Paris, vovô Pig Todos adoram comemorar o dia dos namorados Mas a mamãe e o papai Pig adoram ainda mais o passeio de limousine Olá, oi A Peppa e a sua família vieram à loja de balões Para comprar um balão especial para uma festa no jardim Dona Coelha Viemos buscar nosso lindo balão ecológico, reciclável e amigo do planeta Olha! Balão! A loja de balões está cheia de balões Dona Coelha! Pai! 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 Oi, vocês me encontraram! Eu estou perdida no meio dos balões desde terça de manhã Já deve ser hora do almoço, não? É quarta-feira, Dona Coelha Ah, de qualquer forma Aqui estão todos os seus lindos balões ecológicos recicláveis Prontos para a festa Mas encomendamos apenas um Uau! Ah, mas aqui diz o seguinte São mil balões para a festa da mamãe Pig Ah, mas não precisamos de tantos assim E não podemos desperdiçá-los O que nós vamos fazer? Já sei! Vamos compartilhar os balões A Peppa e a sua família estão dando balões para todos na cidade Um para você Obrigada E uma para cada uma de vocês Aqui está! Balão vermelho Um verde para você Ufa! Faltam apenas 992 Ah, pelo jeito isso não vai acabar nunca Opa! E ainda temos que organizar a festa Eu tive uma ótima ideia Peguem alguns balões e me sigam, por favor É! É hora da festa E todos estão começando a chegar Olá, Suzy Pegue o seu balão Obrigada! Foi! 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 A Dona Coelha usou os balões para transformar a festa no jardim numa festa de balões A Dona Coelha pode fazer qualquer coisa com o balão Ou qualquer um de vocês Aqui vai! Ele parece comigo E este parece comigo Essa é a corrida de balões Cuidado, papai E não se preocupe se estourar o balão Porque nós temos muito sobrando Põe! 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 Todos teriam adorado a festa no jardim da Mamãe Pig Mas todos adoraram ainda mais a festa com balões Hoje, a Peppa e a Emily estão visitando o parque aquático É! Parece muito afundante É! Vai ser muito legal! Vamos! É muito importante ficar seguro perto da água Então, você precisa usar equipamentos de segurança Como colete e salva-vidas Segurança nunca é demais Estamos prontas, Dona Coelha Excelente! Me sigam, por favor Divirta-se! Estaremos aqui O primeiro obstáculo é uma ponte muito instável Eu vou primeiro Olha isso! A Peppa está indo mais rápido que ela pode Mas... Ops! Ela caiu na água É sua vez, Emily É muito divertido Mas parece que balança muito A Emily está indo devagar E com os braços bem abertos para manter o equilíbrio É isso aí, Emily! Você conseguiu, Emily! O próximo obstáculo é uma rampa inflável Preparar? Apontar? Vai! É tão escorregadinho Tenta usar a corda para se puxar para cima Bem assim É sua vez, Emily É alto demais Tenta escorregar sentada, Emily É bem confortável Assim Eu consigo Eu consigo Eu... Viva! Muito bem! O obstáculo final são as grandes bolas pula-pula Acho que vou ser mais cuidadosa nesse Como a Emily Isso! Eu quase consegui Boa tentativa, Peppa Você consegue, Emily! Ir devagar e com firmeza foi a melhor opção para a ponte instável e a rampa inflável Talvez eu deva ir rápido como a Peppa Ah... Preparar? Apontar? Ah... Peppa! Mas ir rápido é perfeito para as grandes bolas pula-pula Eu consigo! Muito bem, Emily! É! Foram muito corajosas! É muito assustador Aí vou eu! Hoje a Peppa está vestida para a festa espacial da Suzy Ovelha No ônibus espacial Mais um pouso seguro Há muito o que fazer no ônibus espacial Por acaso você viu a Suzy? Eu sou a Suzy! Eu não sou uma alienígena, Peppa E eu sou um robô! Eu sou uma estrela! E eu sou uma princesa do espaço! Eu sou uma princesa do espaço! Eu sou uma princesa do espaço! Bem-vindos a bordo, pessoal! Quem está pronto para uma festa espacial? É! Há uma pista de dança espacial Deliciosa comida espacial Tem gosto de... Espaço! E claro, brincadeiras espaciais Quem aí quer brincar de passo a passo No espaço? Assim que a música parar Você pode desembrulhar uma camada de papel É a sua vez, Danny! Oba! Ah, não! Eu não consigo abrir com as minhas costas! Robô! Está tudo bem! Tem outras brincadeiras que os robôs podem fazer Como? Pegue a estrela cadente Agora vamos começar! Olá! E... Lá vai! Quase! Deixa que eu pego! Deixa que eu pego! Vamos brincar de outra coisa! Coloque o olho no alienígena! Por favor, posso tentar? Vamos colocar uma venda nos olhos Para que você não possa ver E... Pronto! Até que combinou comigo! Existe alguma brincadeira que astronautas e alienígenas E estrelas e robôs e princesas Possam todos brincar juntos? Bem, se todos colocarem os cintos Podemos todos decolar em 3, 2, 1... O ônibus está decolando como uma nave espacial de verdade! Uhul! Eu adoro voar pelo espaço! Um disco voador, pessoal! Todos adoram passear no ônibus espacial! É um alienígena, é um robô e... Aquele é um astronauta! Que legal! E todos adoram se divertir pelo espaço! Hoje, a Peppa e os seus amigos estão na fábrica de pasta de dente! E é assim que a pasta de dente é feita! Vocês entenderam? Ah! Não! Não sei! Tudo bem! O mais importante é saber como escovar os dentes! Me sigam! Viva! Uma fábrica tem brincadeiras divertidas para ensinar a todos como escovar os dentes! É só mover a pasta de dente e apertar o botão para espremer somente a quantidade certa! E qual é a quantidade certa? Apenas um pouquinho! Muito bem! Vamos seguir, então? Uma quantidade sensacional de pasta de dente! Bom trabalho! A Peppa é muito boa nessa brincadeira, mas o George está um pouco confuso! Não é assim, George! Vou ajudar você! É na escova de dente de brinquedo, e não na sua boca! Vocês mandaram muito bem, crianças! Por aqui! Em seguida, escovamos os dentes para deixar os bonitos e brilhantes! Cuidado com os restinhos de comida! Esfrega, esfrega, esfrega e pronto! Tá ótimo! Vamos lá? A Peppa é boa nessa brincadeira, mas o George está confuso novamente! Não, George! Você tem que escovar os dentes de brinquedo e não os seus dentes! Assim! Bom trabalho! Esses dentes estão perfeitamente empregados! Falta só mais uma etapa! Precisamos enxaguar a escova de dentes com água! Assim! Pum! 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 Nossa! Preparar! Apontar! Pum! Todos gostam muito dessa brincadeira! Mas o George está tentando jogar água em si mesmo! Aponte para cá, George! Para escova de dentes! O que foi, George? O que foi, George? Ah! Você quer escovar os seus dentes? No final das contas, o George não estava confuso! Ele só queria escovar os dentes! Tudo bem, George! Em breve, ganharemos saquinhos de brinde com escova e pasta de dente e todo tipo de coisa! Não é, Dona Coelho? Ah! Sim! Saquinhos de brinde! É claro! Bom, me deem só um segundo! Um segundinho só! Aqui está! Obrigada! Obrigada! Muito obrigada, Dona Coelho! Lembre-se, George! É só um pouquinho! Depois você escova e enxaga! O George adora escovar os dentes! Todos adoram escovar os dentes! Ah! Hoje, a Peppa e a sua família estão no aeroporto! Eles estão indo para a Espanha de avião! Todo esse povo vai para a Espanha com a gente? Deve ser o maior avião de todos! E agora, para onde precisamos ir? Quem vai para a Espanha a favor embarcar! Lá não está chovendo, então não vai mais se molhar! Aham! Vamos, fiquem perto! Seus passaportes e passagens, por favor! Olá, Dona Coelha! Isso significa olá em espanhol! Olá! Eu não sabia que o senhor falava espanhol! Como está, Sr. Pig? O Papai Pig não fala espanhol, mas ele está aprendendo com um aplicativo! Calcetines? Não, obrigada! Eu trouxe as minhas próprias meias! Você era tão diferente, mamãe! É uma fotografia antiga! Aqui estão os passaportes do tédio do dinossauro! Dinossauro! Obrigada! Agora precisamos pesar suas malas para ter certeza de que não estão pesadas demais para o avião! Tchau, tchau, malas! Nos vemos na Espanha! Adiós! Poxa vida! Essa mala está pesada demais! Você vai ter que tirar alguma coisa para que ela fique mais leve! Só temos que colocar alguns deles em outro lugar! A Peppa e a sua família estão agora passando pelo detector de metais do aeroporto! Por favor, coloquem seus itens nas bandejas e sigam por aqui! O papel dos detetores é garantir que não tenha nada que não seja permitido no avião! Isso é avião em espanhol! Por que vocês não passam juntos? Viva! Dinossauro! Esqueci disso! Desculpe! O que é isso, mamãe? Ah, isso é uma esteira rolante! A Peppa e o Dante estão na esteira rolante! Ela ajuda as pessoas a chegarem onde desejam com muito mais rapidez do que se fosse um carboelhão! Olha! Tem tantas lojas! E uma cadeira de massagem! Bem, vamos relaxar até que nosso avião esteja pronto! Essa é a chamada final para o avião que vai para a Espanha, pessoal! Rápido! Ah! Ai, não! Nosso avião está partindo! A Peppa adora sair de férias com a família! E ela adora o aeroporto! É muito divertido! Eu acho que está no mudo! Não podemos ouvir você! Hoje, a mamãe Piggy está numa videochamada! Bom, retomamos mais tarde! Enquanto isso... Hã? Bum! Desculpe! Eu vou mostrar tudo! A gente não lê, tá, pessoal? Olá, mamãe! Estamos entediados! Você pode brincar com a gente? Ê! Eu estou um pouco culpada! Estou numa videochamada! Queremos fazer uma videochamada! Por que você não pede para o Papai Piggy fazer uma para vocês, Peppa? Vamos, George! O Papai Piggy fez uma videochamada com o Papai Piggy e a Boba Piggy! Olá, Peppa! E olá, George! Eu quero aparecer na tela, George! George! Está ouvindo? Onde está a Peppa? Estou aqui! A Peppa entrou na chamada usando o tablet do Papai Piggy! Retomando! Vavá e Vavózinho! Retomando? Do que ela está falando? Eu acho que é um desses botões aqui! Vocês viraram robãs! O George é um boneco de neve! E eu sou um boneco de espaguete! Existem muitos filtros engraçados para escolher! O que está acontecendo? Eu não estou entendendo nada! Opa! Assim está melhor! Para onde você vai, Peppa? Agora há duas Peppas na videochamada! Peppa está fazendo um pouco de eco! Vamos chamar a mamãe! Você está no mudo! Isso até eu sei o que é! Desculpa, pessoal! Onde é que está o papai? Estou aqui! Dinoxauro! 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 Agora todos estão na videochamada! E todos viraram Dinoxauro! O jantar está pronto, pessoal! Então é hora de desligar! Tchau, vovó e vovô! Tchau! Até logo! Tchau! Eu acho que já chega de computador! Nós retomamos mais tarde! Hoje, a Peppa e os seus amigos estão visitando uma fábrica de chocolate! Posso experimentar um pouco de chocolate, Dona Coelha? Pode sim, Peppa! Sim! Mas, antes temos que fazer o chocolate! A Peppa está muito animada para fazer chocolate! Como se faz, Dona Coelha? Com essa máquina aqui! Olá, máquina! Você pode me fazer um pouco de chocolate, por favor? Obrigada, máquina! Oba! Agora posso experimentar um pouco, por favor? Não, ainda não, Peppa! Precisamos decorá-lo primeiro! Me sigam! E me sigam! Todos estão muito animados para decorar o chocolate também! Cada um de vocês pode decorar uma barra de chocolate! Parece uma tosa de lama! Sim, mas não pule nela, Peppa! E vocês podem adicionar qualquer item de decoração que esteja nas mesas, desde que seja gostoso! A minha barra de chocolate tem uma cenoura! Que delícia! A minha barra de chocolate tem queijo! Ah, muito bom! E a minha barra de chocolate tem espaguete! Oi? Eu vou usar o espaguete sabor morango! Ufa! Que delícia! Posso experimentar um pouco de chocolate agora, Dona Coelha? Só um instante, Peppa! O chocolate precisa esfriar primeiro na geladeira! A geladeira está muito fria! E faz com que o chocolate líquido endureça e se transforme em barras! E... pronto! Viva! Podemos, por favor, experimentar o chocolate agora, Dona Coelha? Não ainda, Peppa! Oh, espera! Sim, vocês podem! Viva! Que delícia! É muito delicioso! Squeak! Tem alguma coisa errada, Peppa? Não! É que eu gostava mais quando o chocolate estava mole como uma poça de lama! Que sorte, então! Eu tenho mais um presente para todos vocês! É um... Uma fonte de chocolate! Parece uma poça gigante de lama de chocolate! E frutas saudáveis para mergulhar no chocolate! Obrigada, Dona Coelha! Viva! A Peppa adora forças de lama, principalmente quando são feitas de chocolate! A Peppa e a sua família vão almoçar numa lanchonete! Peppa, nesta lanchonete não fazemos pedidos no balcão! Nós fazemos pedidos nestas telas especiais! Desculpa! Por que você não tenta pedir um sanduíche, Peppa? Você pode escolher diferentes acompanhamentos para sua baguete clicando nas imagens! Estou com muita fome! Eu quero uma baguete bem grande e comprida! Por favor! Alface, tomate e muito queijo! A Peppa está adicionando muito queijo! E seu sanduíche está ficando cada vez maior! Eu sei que você está com fome, Peppa! Mas eu estou achando que tem queijo demais aí! Ah, está bem! Agora pressione o botão de enviar para que o chefe possa preparar! Os chefes receberam o pedido de Peppa feito no totem e estão se esforçando para prepará-lo! Parece tão gostoso e tão cheio de queijo! Agora é a vez do George escolher o sanduíche! Olha! O sanduíche infantil vem com uma surpresa especial! Surpresa! O George mal pode esperar por sua surpresa especial! Agora é a vez da mamãe Pig fazer o pedido! Eu vou pedir o meu favorito! Tomate e cogumelo com cebola em conserva, duas fatias de queijo, aceituna, pimentão vermelho e sem pepino na baguete integral com semente de papula! Ah, você disse pepino? Surpresa! Surpresa! George! Surpresa! Surpresa! Ah, não! George, não! Eu acho que é sempre bom experimentar coisas novas! A Peppa e o George estão curtindo seu almoço enquanto esperam com um sanduíche super especial da mamãe! Tem bastante queijo! Um quinho! Tchau! Surpresa! O sanduíche da mamãe Pig está sendo preparado! É um pouco maior do que ela esperava! Está pronto, mamãe! Oh! Como é... Grande! Acho que não consigo comer tudo isso sozinha! Vocês querem um pedaço? Ele é um pouco picante! Mas é muito saboroso! Acho que tem um novo favorito! Todos adoram seus sanduíches, mesmo que não sejam exatamente o que pediram! Sejam todos bem-vindos ao barco regador de flores! Hoje, a Peppa e a sua família vão fazer um passeio novo no parque aquático! Este barco irá levá-los através de um lindo jardim! E é trabalho de vocês regar todas as flores! Nossa! Regar com o que, dona coelha? Com isso! Eu gostaria que nossos regadores fizessem isso! Eu posso jantar, por favor, mamãe? É claro! A Peppa e o George devem usar os seus regadores para regar o máximo de flores que conseguirem! Eu ajudo você, George! Isso é muito difícil! Lá tem uma! Preparar? Apontar? Oba! Nossa! Muito bem, George! O George regou uma flor em sua primeira tentativa! Está ficando mais difícil! Não se preocupe se não conseguir, George! A Peppa está achando essa brincadeira bastante difícil! Se precisar de alguma ajuda, me fala! George! O que houve? Está tudo bem, Peppa? O George está acertando todas as flores! E eu, não! Eu sei que é difícil, mas tudo bem se o George for melhor que você em alguma situação! Eu sou a mais velha! Bom, eu sou bem mais velho que você, Peppa! Mas você é muito mais rápida que eu! E muito mais cosquenta! Às vezes não se trata de ser mais velho e sim de fazer juntos! E quando nós tentarmos juntos, você vai sentir ainda mais cócegas! Tudo bem! O George achou isso muito assustador! Está tudo bem, George! É só brincadeira! Já chega, Flo! Você não está sendo muito legal com o meu irmãozinho! Já! Eu consegui! Vamos, George! Nós temos que fazer juntos! Você é tão bom nisso! Estamos conseguindo! Muito bem, Peppa e George! A Peppa e o George regaram todas as flores! Eles adoraram o passeio no regador! Vocês dois formam uma ótima... Equipe! Ah, essa não! Acho que alguém roubou o meu chapéu chique! Olá, 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 olá! Eu sou o policial Teddy! Estou aqui para ajudar! A Peppa e os seus amigos estão brincando de polícia e ladrão com seus brinquedos! Não fui eu! Dina Chauro! Uau, 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 uau! Não fui eu! Aham! Você pegou o chapéu! Senhor robô, o senhor está preso! Oh, não! Estou levando o senhor para a cadeia! Ah, obrigada, policial Teddy! O Teddy adora brincar de ser policial! Mas agora eu não tenho mais brinquedo nenhum para brincar! Ah, não! Eu vou pegar os carros! Agora todos os brinquedos estão se preparando para uma corrida! Já! Brum, brum! Parem! E o quê? Você está indo rápido demais, sapinho! Você está preso! Bi, bi, bi! Mas o sapinho estava ganhando a corrida! Agora a coruja da Suzy está tomando chá da tarde! Aqui está o seu chá, senhor! Com o dinossauro do George! Opa, opa! Esse chá está quente demais! A senhora está presa! Mas eu não quero ser presa! E agora o dinossauro do George está brincando! Totalmente sozinho! Opa, opa! O senhor é muito bagunceiro, não é? O senhor também está preso! Dinossauro! Isso foi divertido! Do que podemos brincar agora? Onde estão os seus brinquedos? Acústia! Os amigos da Peppa não estão muito felizes! Não queríamos chatear vocês! Eu e o Teddy só queríamos ajudar! Talvez nós devêssemos ir para a cadeia! Ou talvez ninguém vá para a cadeia e você e o policial Teddy possam ajudar a todos, assim como os policiais de verdade ajudam as pessoas todos os dias! Boa ideia, mamãe! O policial Teddy está aqui para ajudar! O policial Teddy está ajudando a segurança de todos enquanto brincam de corrida... Preparar... Apontar... Guiem com cuidado... Pronto! Aproveitam o chá da tarde... Você gostaria de mais chá, sapinho? Agora não está tão quente assim... Obrigada, policial Teddy! E é claro, experimentam muitos chapéus floridos! Cavarro buraco! Hoje, a Peppa e o George estão brincando na caixa de areia... A Peppa está brincando com carrinhos de brinquedo... Ela tem um caminhão de bombeiros, uma ambulância, uma escavadeira e... George! Cadê o carro de polícia? O carro da polícia está perdido na areia! Onde você o deixou, George? Carro de polícia! Está tudo bem! Vamos encontrar juntos! Será uma... Ahá! Uma aventura! Aventura! A Peppa e o George brincam que estão num grande deserto arenoso... Vamos de caminhão de bombeiros! É! Uiê! Uiê! A Peppa e o George usam o caminhão de bombeiros para vasculhar areia... Quente! Ufa! Eu também! Vamos! Estão com sede! Sorte a nossa que a mangueira está... Cheia de suco de laranja! A Peppa e o George adoram suco de laranja! Vamos! Ainda precisamos encontrar o carro de polícia! Está lá! Isso está aparecendo! Carro de polícia! Eu disse que encontraríamos! Viva! Aventura! Agora só temos que desenterrar! Pip! 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 Isso vai demorar um montão! Aonde você vai, George? Você virou um gigante! Você viu isso? A Peppa e o George encontraram o carro de polícia! Riu! 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 Pip! 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 Você sabe onde está a escavadeira, George? Puxa, parece que eles terão que embarcar em outra aventura e encontrar a escavadeira! Hoje, a Peppa e a sua família estão no supermercado. Eles vão ao caixa pagar pelas compras. Desculpem, tenho que ir ao banheiro. Podem usar o caixa de autoatendimento. O caixa de autoatendimento permite que você passe e pague suas compras sozinho. Parece um grande robô de compras. Vocês dois querem passar as compras? Sim, por favor! Olá, cliente! Olá, robô de compras! Por favor, ponha as sacolas em cima da balança. Sacola! Isso, George! A bolsa da mamãe é um tipo de sacola. Essa sacola é a sacola errada. O robô de compras precisa de sacolas de compras. Essa sacola é a sacola semelhante. Por favor, passe as compras. A Peppa e o George gostam de passar as compras. O item não foi escaneado. Tente novamente. O item não foi escaneado. Tente novamente. Há uma fila bastante longa esperando para usar o robô de compras. Item não escaneado. Não está funcionando. Item não escaneado. Item não escaneado. Item, 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 item escaneado. É! Por favor, coloque dez caixas de suco na balança. Dez? Não precisamos de tanto suco. Ah, cancelar o suco. Mais suco adicionado. Por favor, coloque sessenta caixas de suco em cima da balança. Não, cancele! Cancele! Isso deve resolver. A mamãe Pig é muito boa com computadores e com as compras. Como fazemos com isto, mamãe? O abacaxi não tem uma etiqueta para ser escaneada. Nós temos que encontrá-lo na tela. Pinhas, não. Pinhão, não. Ah, abacaxi. Então vamos lá. Item leve demais. Que tal agora? Item pesado demais. Atenção, atenção. Hora, atenção, 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 atenção. Talvez esse. E esse aqui? Atenção, atenção, atenção. Atenção, 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 atenção. Todos no supermercado estão tentando ajudar. Atenção, falha crítica. Ai, não. Acho que o robô de compras quebrou. Desculpe, pessoal. Voltei. Quem é o próximo? Eu! Eu! Ah, que ótimo. Todos amam fazer compras. Por favor, passe as compras. Mas nem todos amam o robô de compras. Hoje, a Peppa vai à toca da Rebeca Coelho. Tchau, mamãe. Hoje, a Peppa já está na toca da Rebeca Coelho. Ela veio jogar um novo videogame chamado... Pega a cenoura. Você quer jogar? Sim, por favor. Eu sou incrivelmente excelente em jogos. Opa! A Peppa não sabe como começar o jogo. Eu sou incrivelmente excelente em jogos. Mas talvez fique mais divertido se você começar o jogo, Rebeca. Ah, claro. Eu já sabia. Primeiro, você escolhe o seu coelho. Depois, vai pulando e pega a cenoura. Ah, tá. A Peppa é incrivelmente excelente em videogames. Mas talvez precise de uma ajudinha com isso aqui. Como você pega as cenouras, por favor, Rebeca? Ah, sim. Ah, é! Sou boa nisso. Oh, não. Minha vez. A Rebeca Coelho é incrivelmente excelente neste jogo. Nossa! Você é muito boa em pegar cenouras, Rebeca. É que eu já pratiquei muito. Você quer jogar juntas agora? Podemos ser um time. Sim! Uhul! Peguei! Isso! Aqui tem uma! Mais uma! Desenhora! Novo recorde! Vida! A Peppa e a Rebeca formam um ótimo time. Rose! Robby! O que estão fazendo? Oi, meninas. Vocês viram os gêmeos? Eles fugiram com o nosso almoço. Oh, nós vamos pegá-los. Somos boas em pegar cenouras. E bebês coelhos. Achei um! Rose! Peguei você! Aqui tem mais um! Robby! Peguei você! Ainda está boa! A Peppa e a Rebeca são ótimas para pegar cenouras. Viva! Viva! O almoço está salvo. Ufa! Na verdade, a Peppa e a Rebeca são incrivelmente excelentes em pegar cenouras. Entrega para a mamãe Pig. Hoje, a mamãe Pig recebeu uma encomenda. Obrigada, dona Coelha. Eu sei exatamente o que é isso. A Peppa e o George vão adorar. A mamãe Pig encomendou uma máquina de fazer picolé. Parece um pinguim, mamãe. Pensei em usar todas as frutas do jardim do vovô Pig para fazer muitos picolés saudáveis e muito saborosos. Que linda! Legal! Olá, senhor pinguim. Como o senhor funciona? Eu me lembro. Eu tive um quando tinha a sua idade. Nós temos que... É só... A mamãe Pig não se lembra como o pinguim que faz picolé funciona. Talvez seja melhor nós lermos as instruções. É, precisamos de gelo para fazer os picolés. O gelo vai aqui e nós giramos esta manivela. Está misturando tudo. Fim, agora levantamos a mesa. O gelo está todo mole. Agora adicionamos a fruta. A frambuesa, a minha favorita. Agora colocamos a mistura de gelo de frambuesa nessas formas. O George está com os palitos de couro. Nós usaremos os palitos para segurar. Muito bem, George. E agora, só precisamos esperar congelar. Vamos fazer mais picolés enquanto esperamos. Mirtilo, a minha outra favorita. Eu gostaria de kiwi, por favor. E banana! A Peppa e a sua família passam o dia todo fazendo muitos picolés de frutos. E se divertindo muito fazendo isso. Mas por fim... Ah, não! Acabaram as frutas! O que nós vamos fazer? Toc, toc! Não acho que precisem de mais frutas do meu jardim por alguma razão saudável e saborosa, não é? Opa! Opa! Mais picolé! Mais picolé! Ah, eu receio que nós não vamos poder mais fazer picolés, crianças. Ah, por que não? Por quê? Temos que abrir espaço no congelador comendo esses primeiro. Viva! Viva! A Peppa adora fazer picolés, especialmente os picolés saborosos de frutas. Viva! Oh, cuidado! Hoje, a Peppa e a sua família estão tentando dar o almoço para o bebê Alexander. Comida é feita para comer, Alexander. Mas o bebê Alexander prefere brincar com a comida. Bebês não entendem essas coisas, Peppa. É por isso que eles podem dar... Muito trabalho! Você também era assim. Eu nunca fui bagunceira. Nunca, nunca, jamais. Jorge, não! O quê? Nossa! Por que essa agitação, Alexander? Você adora a hora do almoço. Olha só o aviãozinho! É melhor eu colocar uma camisa linda. Ah, já sei! Talvez o Teddy possa ajudar. Não sei não, Peppa. Está na hora do piquenique, ursinho Alexander. Hum, para a barriguinha. Tcharam! Pronto! Agora está... Bem melhor. O vermelho combina com você. Bebê Alexander, você quer comer o verde, o vermelho ou o amarelo? Quero o verde? Está bem! Comida bem verdinha. É muito gostosinha. É delicioso para sua barriguinha. Cuidado, Alexander! Vamos brincar um pouco. O pote vermelho está numa dessas conchas, Alexander. Você consegue descobrir? Embaixo de qual? É aquele ali. Muito bem! Você acertou! Opa! Tudo bem. Já que esta colher é... Uma colher mágica! Para uma comida amarela e deliciosa. Agora, Alexander, qual você mais gosta? Da verde que dança? Da vermelha que você achou? Ou daquela amarelinha mágica? Acho que ele gosta de toda a comida. Comida, comidinha. É muito gostosinha. É tão deliciosa para sua barriguinha. A Peppa e o George adoram bebês. Olha para eles juntos. É muito bom ter um bebê por perto de novo. Todos adoram bebês. Tudo bem. Lá vou eu. Hoje, a família da Peppa está brincando de esconde-esconde. Está na vez da mamãe Pig procurar. Achei você! Oh, não! Eu acho que vou ajudá-la a achar a Peppa e o George agora. Oh! Eu nem imagino onde eles possam estar. Vamos procurar na cozinha. Perto do bule de chá. Conseguimos, George. Somos os melhores de todos os tempos. A Peppa e o George estão procurando um novo esconderijo. Vamos nos esconder no armário, embaixo da escada. Este pode ser o nosso esconderijo secreto. Uau! Puxa, onde será que eles estão, papai Pig? Acho que nunca vamos encontrá-los. A mamãe e o papai estão nos procurando por todos os cantos. Nós teremos que continuar procurando, mamãe Pig. Vão aparecer... Um biscoito? A Peppa e o George ficam no esconderijo secreto por um tempinho. E depois, por um bom tempo. E acabam ficando por um tempão. Eu acho que eles nunca vão nos encontrar. Tive uma ideia. Que tal a gente pegar alguns brinquedos para se distrair? Aqui não estão. Nem aqui. Nem aqui. Nem aqui. Vai, continue procurando. Onde é que eles estão? A Peppa e o George estão levando muitos brinquedos para o esconderijo secreto. Vamos lá, vocês dois. Apareçam. Onde veio isso? Papai Pig, você está bem? Bom, é a sua vez de passar o aspirador de pó. Prontinho. Bem melhor. Dinho e chauro. Onde você acha que a Peppa e o George estão? Não estão embaixo da escada, com certeza. A Peppa e o George devem estar no melhor esconderijo do mundo todo. Todos adoram brincar de esconde-esconde. E a Peppa e o George adoram o esconderijo secreto deles. E a Peppa e o George estão no comando de um restaurante. Olá, nós temos uma reserva no restaurante adorável dinossauro. Oh, senhora mamãe e senhor papai. Aham, vocês estão atrasados. Sigam-me, por favor. Eles estão preparando um jantar romântico Para a mamãe e o papai Pig Vocês vieram de longe? Bem, nós... O trânsito está terrível hoje, não acham? O trânsito estava... Aqui está o cardápio Nossa, isso parece gostoso Eu acho que eu vou começar com a salada Ah, eu também, por favor Saindo duas saladas O George está trabalhando pesado na cozinha Bom trabalho, chefe George Isto é muito romântico, não acha? Olá! Prontinho, duas saladas no capricho Certo Meus cumprimentos ao chefe Sim, está fantástica Obrigada O George está preparando o prato principal espaguete Olá, chefe George O casal está elogiando o chefe Acharam fantástico Isso me faz lembrar de um jantar Num dos nossos primeiros encontros, papai Pig A minha salada especial é mesmo lenta Vocês gostariam de música romântica? Ah, sim, pode ser Vanda a ver, George! A Peppa e o George gostam de tocar música romântica Principalmente cantando bem, não? É! Muito bom! Muito bom! Muito bom! De novo! De novo! Quer dizer... Bravo! Muito bem, George Vamos deixar o casal a sós Um pouco de paz Hora do espaguete! Bon appetitinho! Sim, um pouco de paz e de... Pudim! Isso vai custar... Dois milhões em dinheiro, por favor! Oh, é tão barato! Obrigado, Peppa De nada! E muito obrigada, chefe George E agora, o que vocês dois vão fazer com toda essa louça? Ah, não! É hora de dormir Boa noite, senhora mamãe e senhor papai Corre! Mas são quatro horas da tarde Agora o restaurante adorável Dinossauro está fechado Hoje, a Peppa e o George estão fazendo muito barulho Peppa, por que você não vai brincar lá na sala? Vocês podem usar esses adesivos para fazer algumas fotos Tudo bem, mamãe É! Assim é melhor Está pronto, mamãe! Mas já? Foi rápido! Olha só! Essa aqui é a mamãe E esse aqui é o papai E o George fez um... Dinossauro! Está parecendo muito comigo, Peppa Lindo! Mas o que é isso aqui no chão? É uma poça de lama! É claro que é! Você sabia que vocês também podem desenhar nesses papéis? Como pistas para uma caça ao tesouro? É, bem... Eu estava pensando mais como... Vamos, George! Está pronto! A Peppa e o George fizeram uma trilha de papel com os adesivos Nossa, isso é bem emocionante! Siga a trilha para encontrar o tesouro! Vai! A mamãe e o papai Pig estão usando a trilha para procurar o tesouro Eles olham na cama da Peppa Na banheira No corredor E finalmente... Tcharam! Tcharam! Ah, oh, ah, nossa! Olha isso! Ah, 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 são... São os adesivos É um banquete! Ah, sim, claro, um banquete! A Peppa e o George fizeram ovos fritos Sopa de tomate E até... Ah, algodão doce na torrada! Tudo feito com os adesivos Por que vocês não brincam de outra coisa enquanto nós limpamos... Ah, comemos toda essa comida aqui? Muito bom! Como de se fantasiar Tudo bem, mamãe! Vamos, George! Podemos lavar a louça mais tarde! Já ouvi isso! Terminamos o nosso banquete, Peppa! Estava delicioso! Aqui está a nossa fantasia! A Peppa e o George fizeram suas fantasias usando os adesivos! Oh! Bom, acho que... Eu sou um monstro de adesivos! Crianças, e eu sou um monstro de adesivos ainda maior! A Peppa e o George adoram brincar com os adesivos! E eles adoram ainda mais brincar com a mamãe e o papai Pig! Hoje, a Peppa e a Suzy estão brincando na casa da árvore! Oh, olá, Suzy! Entre, por favor! A senhora é tão... Terrivelmente gentil! Elas estão brincando de adultas! Vamos tomar uma xícara bem grande de chá! Nossa! O clima está tão estranho hoje! Não acha? Alguém está na porta! Desculpe interromper! Sua mamãe veio para levar você para casa, Suzy! Mas eu queria tomar gel da tarde como os adultos! Podemos fazer uma festa do pijama na casa da árvore? Por favor! Claro que podem! Você e Suzy podem dormir na casa da árvore e o vovô Pig e o acamparemos aqui para cuidar de vocês! A Peppa e a Suzy estão muito animadas para a festa do pijama na casa da árvore! Aqui estão os sacos de dormir, travesseiros, muitos brinquedos fofinhos e o melhor de tudo, um abajur especial de estrelas! Oh, nossa! Tcharam! Tudo pronto! Acho que não preciso disto! O vovô Pig também está animado para dormir na barra! Bom, talvez eu precise! Depois que conseguir montar! Agora é hora de dormir! Então a vovô e o vovô Pig estão indo para a barraca! Boa noite, meninas! Estaremos aqui se precisarem de nós! Oh, olha, Suzy! A minha sombra é muito grande! A minha é um pacarinho! E a minha é uma borboleta! É um barulho muito alto! Boba Pig! Precisamos de você! Está tudo bem com vocês? Tinha um barulho muito alto! Nossa! Minha nossa! Será que é um monstro? Não tem monstro aqui! Apenas o vovô Pig roncando! A Peppa e a Suzy adoram dormir na casa da árvore! Oh, mas o que é isso? Minha nossa! Mesmo com o ronco do vovô Pig, aí é o lago! Hoje, a Peppa e a sua família estão no museu aprendendo sobre dinossauros! Desculpem! Eu não tive a intenção de assustar vocês! É assim que os dinossauros diziam oi! E aí, vocês gostariam de conhecer um dinossauro de verdade? Nossa sala de viagem no tempo nos leva de volta ao passado! Assim, nós podemos conhecer os dinossauros! Dinossauro! 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 Acho que isso é um sim, por favor, Dona Coelha! A sala de viagem no tempo leva você de volta ao passado, quando os dinossauros ainda estavam vivos! Nossa! Muito bem! Precisamos ter certeza de que viajaremos no tempo com segurança, tá bem? Portanto, mãos e pés para dentro da máquina o tempo todo! Opa! Se vocês quiserem ver mais de perto, é só vocês usarem aquele binóculo especial! E não importa o que aconteça, por favor, não pisem numa borboleta! Por que alguém iria querer pisar numa borboleta, Dona Coelha? Você pode ficar surpresa, Peppa! E então, vamos lá? A máquina do tempo da Dona Coelha estava vindo todo de volta à época em que os dinossauros estavam vivos! Há muito, muito tempo atrás! Acho que é o suficiente! Funcionou! Mas é claro que sim! Há muito para ver na selva de dinossauros! Ali, um vulcão! Muitos heterodáticos voadores! É tão lindo! Mas só há uma coisa que o George realmente quer ver! Dinossauro! Dinossauro! Ah, ele já vem! Mas lembre-se, os dinossauros de verdade eram um pouco maiores do que esse, George! E falando em dinossauro... Essa não! O dinossauro é um pouco mais assustador do que o George esperava! Só um momento! Desculpe, George! Meu amigo dinossauro não queria ser assustador! É assim que os dinossauros dizem oi, você lembra? Talvez devêssemos rugir de volta e dizer olá também! Então ele saberá que somos amigos! E o bom da viagem no tempo é que todos nós podemos tentar novamente! Pronto para tentar novamente, George? Aham! Então lá vamos nós! Preparado, George! Um, dois, três... Uau! Você conseguiu, George! O George está muito feliz porque a Peppa o ajudou a se sentir corajoso! Você gostaria de tentar de novo? Tudo bem, então! E o George está muito feliz porque ele ganheceu um dinossauro! Vamos, equipe do supermercado! Eu peguei o carrinho! Eu tenho uma lista de compras! Dinossauro! Viva! Hoje, a Peppa e a sua família estão no supermercado! Mamãe, já passamos por toda a comida! E por que a sua sacola é tão barulhenta? Nós chegamos! Uau! Hoje, vamos usar uma parte especial do supermercado chamada estação de recarga! Mas como vamos levar a comida, mamãe? Aham! Com isso! Na estação de recarga, cada um traz seus próprios recipientes e os enche de comida! Bem, equipe! Papai e eu vamos ler a lista de compras! Peppa e George, vocês podem encher os recipientes! Prontos? Sim! Assim que terminarmos, o prêmio será... O almoço! É! Seu primeiro item é... Arroz! Achei! George, precisamos de alguma coisa para colocar o arroz! Essa é uma caixa de ovos, George! Ah, não! A Peppa e o George colocaram o arroz na caixa de ovos! Próximo, por favor! Ah, um cereal! Essa não é a garrafa do leite? É perfeito, George! Opa! Derramamos só um pouquinho! Obrigada por limpar, dinossauro! O próximo é... Leite! A garrafa de leite já foi usada para o cereal! Então, ninguém sabe ao certo onde colocar o leite! O George acha que eles deveriam usar a caixa de suco! Boa ideia, George! Próximo! O próximo é... Suco de laranja! Ah, não! A Peppa e o George colocaram o leite na caixa de suco! Teremos que usar o saco de arroz, George! Balança, 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 balança! O último da lista é... Macarrão! Vai! Opa! Acho que vamos comer muito macarrão esta semana! Agora é hora de levar as compras até o caixa e pagar por elas! Nossa, o que vocês têm aí? Nós temos... Uma caixa de ovos com arroz, Uma garrafa de leite com cereal, Uma caixa de suco com leite, Um saco de macarrão e... Um saco de suco de laranja! O de sempre, então! Dinossauro! Ai, o dinossauro do George comeu um pouco de cereal do chão! Hoje, a Peppa está brincando de cientista! Bem-vindos ao Museu de Ciências! Ah, a Peppa e os seus amigos estão no Museu de Ciências com a Tona Coelho! Eu preciso da ajuda de vocês para resolver alguns desafios científicos muito complicados! Primeiro, temos que descobrir a melhor forma de fazer uma ponte para esse carrinho Usando apenas aqueles materiais O que é isso? Nossa, é tanta coisa! Olha, palitos! Vou construir uma ponte mais rápido! Talvez a gente precise usar uma coisa mais forte! Já sei! Ah! Acho que a gente precisa de algo mais leve que não afunda na água! Vamos tentar com isso! A Peppa está experimentando uma espuma bem macia para sua ponte! A espuma é leve o suficiente para flutuar e forte o suficiente para segurar o carro! Eureka! O que é uma eurica? Dona Coelho? É que nós cientistas dizemos eureka quando fazemos uma descoberta muito importante! Venham comigo! O próximo desafio científico é sobre as cores! Agora vamos tentar descobrir como podemos deixar a Madame Gazela verde! Peppa! Você ficou azul! Opa! Temos que encontrar um círculo verde e ver como fica! Mas não tem nenhum círculo verde! Mas amarelo com azul faz verde! Eureka! É isso aí! Podemos misturar as cores para criar novas cores! A Peppa e os seus amigos estão prontos para o último desafio científico! Podemos descer no escorrega, Dona Coelho? Claro! Nós temos que descobrir qual é o escorrega mais rápido! Então formem duplas, pessoal! A Peppa e os seus amigos pegam um sapo e escolhem onde escorregar! Preparado? O escorrega de grama é muito áspero para ir rápido! E o de tecido é ainda pior! E mais lento! Mas o escorrega de plástico é super suave! Então é muito rápido! Fantástico! Vocês desvendaram todos os desafios científicos! Isso se chama descoberta científica! E o que dizemos quando descobrimos alguma coisa importante? Eureka! Madame Gazela! Como vamos sair daqui? Todos adoram brincar de cientistas! Viva! A Peppa e a sua família compraram muita comida no supermercado! E agora eles estão com a barriga roncando! O que tem para o jantar? Minha barriguinha está roncando muito! Esta noite nós vamos fazer tacos! Oba! Que tipo de taco? Taco de beisebol? É uma comida deliciosa do México! E a melhor maneira de fazer tacos é... Todos juntos! A Peppa, o George e a mamãe Piggy estão lavando as verduras para colocar nos tacos! Vamos garantir que as verduras estejam bonitas e limpas! Splish, splash! Vamos lavar! Lavar! Muito bem! Splish, splash! Vamos lavar! Lavar! Muito bem! Parece que até a Peppa e a mamãe Piggy foram lavadas! Agora que as verduras estão limpas, podemos cortar com cuidado as cebolas! Aqui está, papai! O que foi, papai? Você não gosta de cebolas? Ah, não se preocupe, Peppa! Peppa, quando cortamos cebolas, às vezes elas fazem os olhos lacrimejarem! Preciso de alguma coisa para cobrir os olhos! Já sei! A Peppa conhece uma maneira perfeita de proteger os olhos das cebolas! Isso é perfeito, Peppa! Ah, cortando cebolas de novo, papai Piggy! Agora, vamos fazer guacamole! Viva! Eu gosto muito de guacamole! Você pode amassar o abacate, Peppa! A Peppa adora amassar o abacate! É muito divertido e faz bagunça! Que tal amassar um pouco mais devagar, Peppa? Perfeito! Agora misturamos os outros ingredientes... E um toque especial de limão! Limão! Tudo bem, George! Você pode espremer o limão! Ainda bem que eu estou usando os meus óculos de mergulho! Agora que todos os ingredientes estão prontos, é hora de montar os tacos! Esta é a melhor parte! Pegue uma tortilha, assim... E adicione seus ingredientes favoritos! A Peppa gosta do seu taco com bastante guacamole! O George gosta do seu taco vazio! A mamãe e o papai Piggy gostam dos seus tacos com tudo dentro! E todos eles acham os tacos muito saborosos! Mas todos derrubaram o recheio! Viva! Agora podemos colocar tudo dentro de novo! Hoje, a Peppa e a sua família estão visitando um concurso de bolos numa festa na cidade! Mal posso esperar para ver os bolos! Ah! Ah! Por que esse tênis está aqui? Ah! Ah! Isso não é um tênis! Hahaha! É o meu bolo! Este é um concurso de bolos que não se parecem com bolos! Mas se os bolos não forem parecidos com os bolos, as pessoas vão ficar confusas! Essa é a ideia! Você quer me ajudar a escolher qual é o melhor bolo que não se parece com um bolo? Sim! Por favor! A Peppa está tentando enganar o Papai Piggy com um bolo que parece um telefone antigo! Trim, trim! Trim, trim! Alô! É um bolo! Muito engraçados vocês dois! Hum! Você gostaria de uma xícara de chá, mamãe? Muito obrigada! A xícara de chá é um bolo! O bolo enganou você! Meus parabéns por ter colhido a maior cenoura! Opa! Eu receio que este prêmio seja para a maior cenoura, e não para um bolo que parece uma cenoura! Mas é uma cenoura grande e muito boa como um bolo! É hora do Sr. Touro entregar o prêmio de melhor bolo que não parece bolo! O melhor bolo que não parece que é um bolo é... Este aqui! É que este é o meu almoço! Ah, sim, é claro! Bem, nesse caso, o vencedor é... Este aqui! Mas é muito realista! Opa! Esse que tá aí é o George! Oh! Até eu caí nessa! Bom, nesse caso, então, o vencedor é... Este aqui! A mamãe ovelha ganhou o primeiro lugar! Com mais xixi! Vejam, ele parece um bolo de chocolate, mas, na verdade, é de morango! Peppa, você poderia nos passar o troféu? Sim! Aqui está o seu troféu! O troféu também é um bolo! E agora todos podem comer uma fatia! Todos adoram comer bolos que parecem com outras coisas! Ué, onde eu coloquei o meu chapéu? E todos adoram ser enganados por eles também! Hoje é dia de panqueca! Então, a Peppa e a sua família estão num restaurante chique de panquecas! Olá! Hoje eu sou a chefe! E vou fazer panquecas na mesa de vocês! E vocês podem me ajudar! Que tipo de panqueca podemos fazer? Qualquer uma que você imagine! Nós temos muitos ingredientes deliciosos! Quero uma panqueca especial de cogumelos, por favor! Uma deliciosa panqueca banana liciosa com bananas extras pra mim, por favor! É pra já! A Dona Coelha é boa em fazer panquecas! Obrigada! Agora um pouquinho de cor! Agora vou colocar os cogumelos! Bananas! E bananas extras! E agora a melhor parte! Sentir o cheiro? Comer? Virar panqueca! Exatamente! Uhul! A Dona Coelha é muito boa em fazer panquecas! Uau! E agora o que vocês duas gostariam de ter nas suas panquecas? Eu gostaria de uma panqueca de chocolate! Com muito chocolate! Você é mesmo uma formiguinha! E você, George? Ervilhas e tomates para o George! E abacaxi, coco, repolho e isso! Não! Isso é pimenta malagueta, Peppa! A Peppa e o George gostam de todos os tipos de ingredientes em suas panquecas! De muitos ingredientes! Querem me ajudar a virar? Sim! Agora, contamos até três e vamos virar com muito cuidado! Um, dois... A Peppa e o George viraram suas panquecas bem alto! E elas caíram no prato do Sr. Touro! Oh, delícia! Muito obrigado! Hum! É doce! E temperada! Crocante! Picante! Picante! Oh, que delícia! É uma panqueca surpresa muito especial! Oh, panqueca! A Peppa e o George adoram fazer panquecas surpresas super especiais! Eu acho que vamos ter que fazer outra pra vocês dois! Viva! Viva! E adoram comer as panquecas quando ficam prontas! A Boba Pig está muito entusiasmada com sua grande e emocionante surpresa! Tcharam! Feliz abençoado! Feliz abençoado! Ai, que amor! Olha, vovó! Você tem que apagar a vela e fazer um pedido! Ah, sim! Mas temos que cantar parabéns primeiro! É claro! Parabéns pra você! Nesta data querida! Ah, não! Começou a chover na festa de aniversário da vovó Pig! Rápido! Vamos sair da chuva! A Peppa e a sua família decidem continuar a festa da vovó Pig na estufa, longe da chuva! Muito melhor! Pelo menos não vamos nos molhar! E a vela não apagou! É verdade! É melhor eu apagar a vela e fazer um mil pedido! Mas primeiro temos que terminar de cantar parabéns pra você! Parabéns pra você! Nesta data querida! Muito feliz! Tem um caracol naquele sanduíche! Talvez a estufa não seja o melhor lugar pra gente comer! Felizmente parou de chover! Então de volta pra fora! E a festa da vovó voltou ao jardim! Debaixo das canseiras do vovô! Gelatina minha favorita! Parabéns pra você! Obrigada querida querida! Estamos tentando dar uma linda festa de aniversário senhor touro! Não se preocupe! Não vai demorar muito! Apenas de 5 a 16 dias úteis! Ah eu já sei! Venham todos por aqui então! O vovô Pig decidiu fazer a festa no galinheiro! Ah! Olá de mãe! Sarah! Vanessa! Que bom que vocês se juntaram a nós! Elas podem cacarejar feliz aniversário com a gente! Segurem bem seus chapéus! O vento derrubou toda a comida e toda a decoração da festa! Ah! Só queríamos que você tivesse um lindo aniversário e fizesse um pedido! Ah Peppa! Tudo que eu quero é passar o dia com minha família! Esse é o meu desejo de aniversário! É sério? Sim! E aquele bolo ainda parece muito gostoso! Ica! A vovó Pig adora comemorar seu aniversário no jardim! Mas acima de tudo ela adora comemorar com a família! Sinal Vermelho! Hoje, a Peppa e os seus amigos estão brincando de Sinal Vermelho, Sinal Verde! Quando ouvem alguém dizer vermelho, eles têm que virar estátua! Mas no verde eles podem se mexer! Sinal Vermelho! Pare! A Peppa e os seus amigos viraram estátuas! O Sinal de Trânsito ajuda as pessoas a atravessarem em segurança! Vamos lá! Não é seguro atravessar a rua até que a luz fique verde! O sinal está verde! Então ouvimos, olhamos e vamos! Sinal verde! PIPA! Vejam a pipa! Ele disse vejam a pipa e não vermelho! Agora, a mamãe e o papai Pig estão brincando com palavras parecidas! Verdade, pessoal! Vejam as rosas! Não, George! Temos que congelar! Tem certeza? Crianças, eu falei rosa! E não vermelho! Eu estou brincando bem, tontinho! O George não está seguindo as regras! Não se preocupe, George! A mamãe tem um trabalho muito especial para você! Uh! Eu já sei! No próximo sinal verde, vamos correr até a minha árvore! Ah! Sinal verde! Sinal vermelho! Acorre, George! O trabalho especial de George é fazer palhaçadas! Ele tem que fazer todos rirem enquanto estão brincando de estátua! Você, você conseguiu! Você é muito engraçada, George! E... Sinal verde! Mas, lá! Sinal vermelho! Olá, olá! O que fazem aqui? Olá, senhor policial panda! Estamos brincando de sinal vermelho e sinal verde! Meu jogo favorito! Obedecer ao sinal vermelho e ao verde é muito importante! Até os carros e motos param no vermelho e seguem em frente no verde! Oh! Vão ter dificuldades para fazer este aqui ficar parado! Até mais! Fica muito tranquilo quando eles são estátuas! Sim! Talvez eu nunca diga de novo sinal verde! Oh! Ele disse sinal verde! A Peppa adora brincar de sinal vermelho e sinal verde! Todos adoram brincar de sinal vermelho e sinal verde! Olá a todos! Pessoal, é muito esplêndido ser uma rainha! Hoje, a Peppa está brincando de ser rainha com a sua própria torre! A Peppa fez uma cidade de blocos de brinquedos! Olá, Vossa Majestade! Mas que bela torre! Ah! E eu gosto dos seus patos também, George! Minha torre é realmente muito alta! Então, eu posso ver o que todos estão fazendo! Oh, não! A minha torre! Quase, quase! Não, George! Minha brincadeira não tem patos gigantes! Talvez o George possa participar da sua brincadeira, Peppa! É mais divertido brincar juntos! Hum, tá bom! George, podemos brincar de construtores! E consertar o castelo que você destruiu! Para a direita! Para a esquerda! Imediatamente, Vossa Majestade! Essa não! Vai! Vai cair! Não vocês! A torre vai cair! Vejam! George! Cuidado com seus patos, George! A Blocolândia não é para patos, George! Eu não quero brincar com você nunca mais! Sei que você não quis dizer isso, Peppa! Sim, eu quis! Eu sou a rainha da Blocolândia! E as rainhas podem brincar do que elas quiserem! A rainha Peppa brinca com muitos jogos! Mas não é divertido brincar sozinha! Tô percebendo que não é muito esplêndido ser rainha sozinha! O que será que está acontecendo? Minha nossa! O Papa Epig está passando aspirador e está fazendo o chão tremer! Oh, não! Desse jeito a minha torre vai acabar caindo! Pag! 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 Um pato gigante! George! Você veio para salvar o castelo! Pag! Pag! Desculpe, Sr. Pag! Desculpe, Vossa Majestade! Eu termino mais tarde! Você salvou a minha torre, George! Ahm... Você e seus patos querem brincar comigo? Quack! 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 A Peppa adora brincar! Quack! Mas o que ela adora mesmo é brincar com o George! Hoje, a Peppa e a sua família estão no supermercado fazendo as compras da semana! Bip! Eles estão usando uma máquina especial que faz bip durante as compras! Temos batata, leite, pão... Tenha cuidado! E feijão! Desculpe, Sr. Taurus! O supermercado fechará em dois minutos. Por favor, dirijam-se ao caixa. Eu acho melhor corrermos. Esse carrinho tem uma rota muito boa, mamãe! Experimenta esse, Peppa. Ele balança um pouco menos. Mas o balanço para lá e para cá é divertido. Para lá e para cá! Bom, se você acha, mas eu acho que o meu é mais rápido. Aposto com você. É mesmo? Dois, três, vai! E lá vai ela. Espere por nós! É! Primeiro precisamos de um cereal. Vamos, George! Bip! Pronto! Peppa e George assumem a liderança. O que vem agora, papai? Ah... Ah... Queijo! Aqui! Bip! Macarrão! Bip! Uvas! Bip! Ervilhas congeladas! Aqui estão! Bip! E o último item da lista é... Papel higiênico! O papel higiênico está do outro lado do supermercado. Queridos clientes, o supermercado já já vai fechar! Rápido, família! Cuidado! Estamos rápidos demais! Bip! A família e a Peppa achou o papel higiênico. Na verdade, eles acharam uma torre de papéis higiênicos. Ok, pessoal. Agora a loja está fechada mesmo. Assim que vocês pagarem por todo esse papel higiênico. A Peppa e a sua família adoram fazer compras no supermercado. Principalmente papel higiênico.